E aí pessoal, tranquilo? Vou passar pra vocês aí a música Grande Deus diante do trono, pedido do Matheus Teixeira, beleza? Ele pediu a introdução, então vamos aí. Essa música tá no tom de Si maior e a mão esquerda é Mi, Si, Sol sustenido e Fá sustenido. Repetindo aí, a base da mão esquerda é Mi, Si, Sol sustenido e Fá sustenido. Mão direita, Ré sustenido, Sol sustenido, Si e Ré sustenido de novo. Como vai ficar? Entendeu? Ré sustenido, Sol sustenido, Si e Ré sustenido. Na verdade, a gente vai fazer aqui um Sol menor. Usamos todas as notas do Sol sustenido menor, né? Si e Dó sustenido. A gente repete de novo. Ré sustenido, Sol sustenido, Si, Ré sustenido. Si e Lá sustenido. Vou tocar bem lindo pra vocês entenderem. Beleza? A introdução é basicamente isso aí. Espero ter ajudado aí. Um abração, pessoal. E aí